Eu não preciso ficar, olha, três horas, né, falando do técnico, da linha lateral, do... O cara dorme. Oh, dorme, dorme. Aí no final o cara fala assim, você não entende, ele falou que jogou bem, jogou mal, eu não entendi nada, que é tanta coisa, junto. Exatamente. E hoje o jornalismo esportivo tá tenebroso, né? Jornalismo em geral, né? É, mas eu vou falar mais da minha área. Você tem razão, tá tenebroso. Não, pelo amor de Deus, cara. Você tem razão. Mas você acha que eu acho legal, não tá tenebroso, eu acho legal essa... Não é que tá tenebroso, eu acho que tá acontecendo uma transformação. No sentido que o Casimiro, da casa dele, o gordinho carioca, senta lá e arrasta uma multidão. O Gaules, eu assisto o NBA com o Gaules, porra. Isso é outra coisa. Não, isso é jornalismo esportivo também, é resenha. Não, 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 mas isso é outra coisa. Isso é outra coisa, isso é um negócio que eu acho legal, é aquilo que eu falei. É a democratização dos vermos de comunicação. Sim. Só que também, os caras não podem esquecer, que não é só a molecada de 10, 12 anos que assiste NBA, que assiste Libertadores, que assiste Brasileirão, que assiste Champions League. Você tem um público de 25, de 30, de 40, que tá no YouTube hoje também. Mas é multiplataforma, por isso que é multiplataforma. A NBA você vê nos canais a cabo, você vê na Band, você vê um monte de coisa. O que eu tô te falando de jornalismo esportivo é o seguinte, cara, se liga a televisão hoje, em alguns canais, você lê alguns caras escrever. Eu tinha até ontem, eu printei um cara. Ô, você tem que entrar no Google pra entender o que os caras tão falando. As palavras, né? Ô, os caras elitizaram o futebol de uma forma. Ontem eu vi o cara falar, domingo, que eu não me lembro qual jogo, fala assim, esse volante é híbrido. O volante é híbrido. Pô, o elétrico é a gasolina, é. Fala um negócio pra mim, como é que o volante... É híbrido. O que é um volante híbrido, né? Ele pode fazer multifuncionalidades, é isso. O que é um jogador que faz o box to box? É, box to box. Box to box. Não faço a menor ideia, mas... E a amplitude? E a pirâmide invertida? É, o tic-tac. O pirâmide invertida foi do caralho. A gente tem um quadro lá que manda os caras aí lá na... É do caralho, né? Na rua, falar com o povão. Não, os caras lançam umas coisas... E aí eu falei um dia lá. Acho que até o dia que você tava, se eu não me engano. No dia eu pautei e falei, faz na rua e pergunta, põe lá as perguntas pro povo. O que é pirâmide invertida, box to box? Pegou um tiozinho lá, pirâmide invertida.